Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo e hoje eu vou falar a respeito de rendimento. Oi meus amigos, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem com esse episódio do Coroa Vírus do Coronavisa, está pegando todo mundo, muita gente com medo, muito comércio parado, muita indústria parada e nós que trabalhamos aqui na agricultura não paramos em nenhum momento, a gente continua trabalhando normalmente porém a gente já começou a entrar no período de entre safra, então a gente está diminuindo um pouquinho o serviço aqui para a gente e eu vou começar a conseguir fazer mais vídeos para vocês, então vocês podem aguardar que vai ter bastante vídeo para vocês e agora em diante, não vai ser todo dia, mas toda vez que eu puder fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo para vocês e hoje eu estou aqui para falar a respeito de rendimento, muita gente me pergunta se tem como aumentar o rendimento do cilindro nacional na caçadora, que muitas vezes essas pessoas preferem um cilindro com uma marva com um pouquinho menos de potência para tirar do quintal de casa, então nós resolvemos fazer um vídeo para melhorar o rendimento da caçadora com pouquíssimo custo, pouquíssimo dinheiro que eu acredito que vocês vão gostar, então está aqui a caçadora, quem quiser ter mais informações dessa luneta a respeito dessa luneta aqui, de como eu comprei ela, como eu comprei, como chegou, a qualidade dela deixa seu like aí ou deixa nos comentários que quer ver o vídeo dessa luneta, é uma luneta muito top, gostei demais eu acredito que vocês vão também gostar, então faça um review da luneta para vocês, tá bom? está aqui a caçadora então, e eu vou fazer uma pequena explicação aqui a respeito de carabinas de PCP eu vou até deixar bem claro que eu não sou do mundo da verdade e tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda, mas um pouco que eu sei com certeza eu vou mostrar para vocês, tá? esse aqui é um cilindro da Hatsan, é a T44 como vocês sabem, toda arma de PCP precisa de um reservatório, tá? para você armazenar o ar tem aqui no caso a válvula de enchimento a válvula de enchimento geralmente é muito semelhante à válvula disparadora a diferença é que a válvula de enchimento só deixa entrar o ar e a válvula disparadora deixa sair o ar mas o mecanismo é muito semelhante, tá? aqui tem uma quantidade de limite de pressão todo cilindro é feito e testado para uma determinada pressão do trabalho no caso das Hatsan a T44 é de 200 bar aqui é o precursor a diferença básica das armas que tem cilindro embaixo que o ar em vez de sair pela frente no precursor, ele sai na lateral no caso que são um vento que tem vários furos aqui, então o ar vai sair pela lateral como tem ar aqui dentro desse cilindro precisa do dispositivo para retirar o ar eu gosto sempre de comparar a arma de PCP com alguma coisa que vocês conhecem vamos falar por exemplo da torneira a torneira d'água você vai lá, abre a torneira um pouquinho e sai um pouquinho de água você vai lá, desrosqueia e vai sair um pouquinho de água se abrir bastante, vai sair bastante água como não tem uma torneira aqui para a gente girar eu preciso abrir isso aqui na pancada então tem um aval de espalhador aqui que é acionado pelo precursor então quando eu bato aqui esse precursor em alta, sai o ar para você fazer isso nas armas de pressão ou nas PCPs você precisa de um martelo está aqui o precursor, você precisa de um martelo e você precisa de uma mola para fazer esse mecanismo no caso aqui eu vou utilizar o meu braço o meu braço vai ser a mola e o martelo vai ser um dispositivo aqui de madeira que está para mim não danificar vou mostrar uma coisinha aqui para vocês básica vou bater devagarzinho sai um pouquinho o ar, tá? ó, ó, ó um pouquinho o ar, ok? então o que acontece? quanto mais pesado o martelo quanto mais forte a mola vou fechar o olho porque eu não estou com medo da nada de iniciar o meu olho vamos lá, ó tá vendo? é assim que funciona vamos de novo, ó tem bastante ar aqui nesse reservatório martelo, mola, que é meu braço vamos de novo tá vendo como é que funciona? um cilindro de PCP a caçadora funciona do mesmo jeito é o mesmo mecanismo você precisa de um martelo e uma mola quanto mais força você quiser extrair mais forte tem que ser essa mola e mais pesado tem que ser esse martelo é, tudo tem um limite, tá? tem, chega um limite que você não consegue aumentar mais a força, tá? vamos ver aqui ainda tem 100 bar mas vamos lá bater devagarzinho, ó ó tá vendo que sai um pouquinho o ar vamos lá tá vendo que sai bastante ar quanto mais forte você bater no percursor mais ar sai vamos lá ó ó ó cada batida dessa corresponde a um disparo, tá? o que que acontece? tá quase acabando o ar vamos lá pessoal, ar não tá cria, tá? ar não tá cria então o que que acontece? chega uma hora que acaba não deve acontecer isso você realmente não pode deixar o ar acabar ó acabou você vai ter uma dificuldade muito grande pra encher porque a válvula de ar deixa entrar o ar mas a válvula de esplador deixa sair então geralmente você tem que puxar aqui pra que ele vede pra você conseguir caçar a dor dessa mesma maneira então você tem que deixar no mínimo 80 bar eu recomendo 80 bar chegou em 80 bar volta a abastecer o cilindro porque se você não abastecer o cilindro você vai esgotar o ar e muita gente acha que ar dá cria ar não dá cria você não vai aumentar a força do seu disparo em baixa pressão você não vai ter força, tá? a caçadora é um pouquinho diferente no sistema do percursor, tá bom? aqui tá o percursor da caçadora o percursor da caçadora é visível você olha e você consegue ver o percursor nas outras armas você não consegue ver o percursor o percursor fica embutido dentro da arma, tá? nesse caso aqui ele já está com 100 bar, tá? eu tenho um briche antigo aqui então esse briche só serve pra direcionar o ar pro chumbim então vou colocar o briche aqui mas esse briche eu fiz um furinho aqui é um briche bem antigo, eu fiz um furinho aqui então eu vou bater aqui e vai sair o ar, tá? veja só eu vou bater o ar e vai sair por aqui como se fosse aquilo lá mas se eu bater assim eu vou danificar o percursor porque o percursor tem uma resistência por aqui sai, ó ó não sai o ar, tá? sai muito pouco vou colocar aqui, ó ó ó ó martelo meu braço é amor tá vendo o ar tá saindo aqui por esse furinho? bom, acabou não tem mais ar aqui não então pessoal vou mostrar um negocinho bem interessante aqui pra vocês o caçador tem um parafuso aqui em cima que além de servir pra você travar o cilindro ou a válvula disparadora serve também pra você fazer manutenção, tá? então o que você faz? tá aqui o cilindro né? o cilindro tá aqui preste bem atenção vou falar agora que isso é importante esse parafuso ele serve além de travar o cilindro pra ele não ficar girando ele serve também pra você fazer manutenção então você deve apertar aqui pra você fazer manutenção não precisa fazer nenhum esforço tão grande assim vocês já viram que eu tirei o ar do cilindro então o cilindro tem que abrir com facilidade porém se ele não abrir com facilidade provavelmente tá com sujeira ou tá com indício de corrosão ou ferrugem tem algum perigo isso? não tem perigo nenhum é que você tem que limpar com frequência, tá? então esse esposinho foi feito pra você limpar com frequência mas vamos lá olha só tá sem ar porque eu tirei todo o ar olha como tá facinho de tirar vocês sabem por que tá fácil de tirar? eu tomo cuidado com as minhas armas o seguinte toda vez que eu alo ela eu passo óleo ou graxa não tem perigo nenhum tá? aqui pessoal o ringue tá aqui ó o ringue voltei pra posição dele pode ver que o meu cilindro aqui na válvula eu já passei graxa eu sempre passo graxa aqui ó pode ser qualquer graxa não tem problema nenhum não vai danificar em nada um dos segredos da nossa arma é o seguinte ela tem essa torneira aqui vocês lembram que eu falei pra vocês da torneira W? quanto mais você apertar a torneira menos o ar sai só que tem um buraco aqui ó vou mostrar aqui pra vocês aqui tem um furo tá vendo esse furo? esse furo pode ser se for as carabinas de média potência é um furo de 6mm se for uma carabina de alta potência é um furo de 8mm tá? o que que você faz pra aumentar o rendimento da sua arma em mais de 50% tá? então se a sua arma tem um rendimento lá de 20 disparos você quer aumentar pra 30mm você pede pro torneiro fazer uma rosca porque eu não sei qual é a sua válvula não sei se é uma de média ou de alta potência mas se for de média é um 6mm pede pra ele fazer uma rosca de 6mm e você vai colocar um furinho aqui vai colocar um parafuso de 6mm olha só tá vendo aqui? coloca-se um parafuso de 6mm até encostar lá embaixo pronto você encostou lá embaixo você restringiu o fluxo ou seja você pode dar a pancada que foi aqui no percursor você pode dar a pancada mais forte que foi no percursor ele só vai liberar olha só ele só vai liberar o ar que está dentro da válvula tá? então toda vez que você efetuar um disparo ele vai liberar apenas o ar que está dentro da válvula depois o cilindro vai encher esse pequeno reservatório aqui isso aumenta o seu rendimento de disparo em muito em mais de 50% se a sua arma estava dando 20 tiros com certeza ela vai dar 30 tá? com certeza ela vai dar 30 se você der mais essa apertadinha que eu dei aqui tá? o segredo geralmente para você apertar é ó está muito dura o percursor dá uma aliviada ó vendo? dá uma aliviada aqui o percursor você tem que conseguir empurrar com as mãos com os dedos tá? então o que que acontece? eu apertei aqui ó eu não consigo abrir o percursor com o dedo tá errado abri um pouquinho aqui ó consigo abrir com o dedo então essa é a posição correta do percursor você empurrou com o dedão tá abrindo é a posição correta do percursor tanto faz em alta potência ou seja sem esse parafuso aqui ou com esse parafuso tá? você apertou aqui com o dedão conseguiu abrir e fazer o esforço com o dedão é o correto tá? vamos aqui agora passar um óleo aqui um óleo não vamos passar uma graxa eu gosto de graxa graxa é melhor alguma coisa eu gosto de graxa passa aqui nessa rosca e passa aqui no cilindro no começo dele aí você fala por que isso? que na próxima vez que você for retirar o cilindro fica muito fácil de você retirar porque você não precisa fazer esforço porque geralmente isso aqui é aço carbono tá? o aço carbono com um contato com a água com o ar cria ferrugem e fica difícil de abrir ah vai danificar o cilindro não, não danifique o cilindro é muito forte não tem como danificar o cilindro até porque o cilindro tem um tratamento para evitar essa corrosão mas é quase impossível evitar essa corrosão no Brasil tá? é muito grande o que isso você tem que prestar atenção é na sua bomba manual no seu compressor no seu cilindro de escuba que passe ar com menos umidade possível tá? e aí para voltar à posição normal gente é só girar aqui o cilindro pronto você tem uma válvula de fluxo restrito quando você tem uma válvula de fluxo restrito não há necessidade de você pãm dar uma pancada forte de um percursor porque ele só vai liberar aquele ar que está dentro da válvula então não adianta você bater com força que não vai liberar mais ar então o que você tem que fazer próximo ajuste é fazer o que eu já fiz como a válvula está com restrição de fluxo não adianta você bater com força pãs pãs porque ele não vai liberar mais ar então o que você tem que fazer é deixar a mola um pouquinho mais baixa aqui ó deixar aparecendo a boca do cano você pode deixar aí tipo quase uma unha tá uma unha aparecendo aqui que vai ficar show vai ficar fácil você disparar vai ter alto rendimento uma precisão muito boa tá fiz um vídeo vocês vão ver na descrição aqui que foi o primeiro teste ela normal tá essa mesma arma normal sem restrição de fluxo e depois com restrição de fluxo vocês vão ver que a velocidade cai bastante com a queda de velocidade você também tem um aumento de rendimento muito grande tá bom eu acho que é isso que eu vou falar nesse vídeo que vai ter a parte 2 tá bom bom pessoal nesse vídeo é só fiquem aguardando a segunda parte que eu vou mostrar para vocês o agrupamento e como se comporta a arma com essa restrição de fluxo e vocês vão ver que melhora muito o rendimento o rendimento passa de 50% ok muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo